Aí galera, estamos aqui no Daniel, instalando aqui o slide da moto Já foi de Napolari aqui pra colocar esses rastros que são duas pra caralho Olha aí Marra que não, o menino ali já tá de óculos Pega aí Vou alugar aqui Mas a marra dela aí, ó, tá fina, né? Vamos lá, a marra dele aqui Vai colocar na vizinha Vou lá, hein? Uma dessa aqui Quer botar aquilo ali, né? O nome? É E faz no Core-DRAW aqui mesmo, porque a gente já é só um foto Gente, chegou assim do nada, pneu novo na moto Pneu novo, achei que nem era tudo Tá, tudo O pneu já estará acabado, já Tá na paulada aqui mesmo, né? Você tem pra Titã, né, desse daqui? Tem o... só pra chegar, acho que eu tinha esse mesmo Tem o protetor aqui no motor Tá vendo? Praticamente o meu modelo Agora ele já bota na pílula E aí, por quê? R$8,6? R$9,6 É mais caro, velho R$6,6 pra esse É, mas não é mais caro, porque eu dei três pontos, ó É, mas não é mais caro É, mas não é mais caro, né? Não é mais caro, né? Garante a rastada a 0,9 É? Garante a rastada a 0,9 Vamos lá. 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 Vamos lá.